M, M, M... M... É... Ahn... Esporte, cara! Eu preciso do esporte! Hummm... Como que é? Como que é? Filha da puta! TG, caralho! Arrubado! Cor de mamador, filha da puta! Monge! Eu coloquei barindeiro! Qual o problema do monge? Qual o problema do monge? Monge não é profissão! Filha da puta! Pelo amor de Deus, caralho! Porra! Minha profissão vai ser monge agora, caralho! Maragogi! 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 O Chet para de gritar aí! O Chet não tá pedindo! Marelo! Merda! Merda é uma cor! Fala que a tua merda é branca! Minha merda é de várias cores, cara! Então é uma cor, tá vendo? Tá emo! Os guris do metal aqui, TG! Marmilos! Marmilos! Mimichu, caralho! É Mimiquiu! Mimichu! Mimichu, não! Mimiquiu! Tá errado! Marcellino mata o Marcos! Boa! Cada um botou... Ah não! Fala que não é o nome! Ah cara, eu vou deixar o Marmilos! Eu vou deixar o Marmilos! Eu vou deixar o Marmilos! Em homenagem ao RPG! Em homenagem ao RPG! Vai, vai! Eu tô pro caralho! Mimichu, não! Não existe o Mimichu! Partiu... Mamilus! Meu pau! Meu pau! Moela! Meu pau vai pro inferno! Moela tá certo! Moela tá certo! Moela é foda! O que que é moela? Monocelha! Matéria! Maratona, matéria, monocelha, Madagascar, mano! O foda é porque o filho da puta bota Madagascar na porra do esporte e não bota no CEP, tá ligado? Tudo é mamar, mano! Bora matar o presidente, alguém quer dizer alguma coisa? Não escreve isso, não! Cara, eu não quero falar nada, mas o presidente quer! Matadora de presidente! Vai ser Bolsonaro sem Lula vice, não! Matadora de presidente, mano! Mamacor... Mamaste... Mortal... Mortal Call! Mortal Call! Não, dá pra entender, para, vai! Vai dar um ponto pra pessoa! Não, o metrô... Metrô é o único que eu deixei! É, o metrô também foi o único que eu deixei, que ele existe! Eu só desço! Pelo menos... Ó, Gui! O TG deu stop e ele botou ponto! É, ele ficou em primeiro no stop! Legal! TG! Êêêêêêê! Eu quero o monocelho como um lugar existente! C! De navio! Vamos lá! Mano... Mano... Jogo, 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 jogo! Ah! Filha da puta coelho! Caralho! Cano... 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 Canoa não tá certo! Canoagem... Colheita! Corredor! Fala que não é um spot! Ticket, corrida, corredor... Os caras botaram canoa e corredor e aí outro com cérebro botou canoagem e corrida! É a discrepância aqui, tá ligado? Cuse buracos! Cuse buracos! Croc? Que jogo é Croc? Não... Croc é um jogo de PS1, o meu jogo favorito da infância. Ah, é um jogo errado. Ah, foi eu que potei! Ah, foi eu que potei! Eu potei pra mim se eu fugir de uma! Nem todos! Menos castanho! Cobra! Menos castanho! Cobra tem cor! Não, caramela é cor! Caramela é cor! Qual é? Caramela é cor! Sim! Caramela é cor! Caramela é cor viva! Caramela é cor viva! Ahhhh! Car... Cobraram imposto! Cobraram imposto! Corredor da receita! Corredor da receita é bom! Caramela, completaram ó! Cobraram imposto, correu da receita! Carlinhos! 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 Coitela! 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 Ah, é? Você vai julgar o nome do meu filho? Carlos Silva Lopes, mano. Ah, EPG. Colo. Colo, cotovelo, costas, corpo. Corpo, 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 corpo. Corpo é parte do corpo, não é? Claro. É, tá certo. É a parte inteira, né, do corpo. Exato. O pior é que o cu não tá errado, então eu vou deixar. Foda-se. O cu eu deixei, mano. Calvinho, cara. Como treinar seu draco. Cara, é série, não filme, tá? Então foi bem. Mas tem série, tem série. Mas tem uma série do Conferência Legal. Mano, eu escrevi qualquer coisa e vocês avaliaram bem, obrigado. Compulsivo e anarquista não existe, mano. Caralhuda. Cavalo amassada. Quem que escreveu o que dizem, tá, mano? Vai. Profissão carneiro e cavalo. Cavalo. Cavalo e carneiro. Comedo, ah, mano. Ah. Crítico de cinema. O único é o crítico de cinema, cara. E o cavalo? Mano, comedor é uma profissão, tá? Serrador faz certo, ó. Cavalo é uma profissão, ué. Cidade. Gente, dá certo. Só me julgam, é sério? Cadu, não é verdade. E foi esse, filha da puta, que pediu stop, mano? Vai tomar no seu cu. Eu sou a puta. Você é puta, tá? Quem colocou K? Combate Arms é uma banda. O canibal, meu Deus, quem é o walker louco? Desenho, o capital inicial, o Clover Black. Mano, pelo amor de Deus. O capital inicial. É um desenho. Só deixei Coraline também. Clover Black não é um anime? Não, é Black Clover. Coelho, coelho, o Ned stop, fica em última, fica a tamanho. Mano, olha que... É um fã do coelho, cara. Porque você não me mama. A próxima eu denuncio a conta dele. Foda-se, eu não fico mais dele, caralho. Eu tô como anônimo. É A, de novo. B. Tá. Tá, 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 tá. Não vou clicar em... Vira da puta! Ah, não! Faltava dois, dois! Ah, mano... Babar da minha teta. Babar na minha teta. Por quê? Minha mãe não pode falar o que ela quer? Você vai censurar minha mãe, Sozones? A sua mãe tem muito que aprender o cuido. Beija meu pé. Bebe água, busca o pão. Beija meu pé de boiola também de boa, né? É, ué, qual é o problema de beijar o pé? É o menino. Parabarabara, berê, berê, berê. Parabarabara, berê, berê. Parabara. Babar, bater, brindar, buscar a boa, galera. Vermo, todo mundo tá ok. Seres humanos. Ah, tá boa. Êêêêê. Porto Vê, cês são boas, galera. Porto Vê, cês são boas. Seres humanas. Ok, tem o boi... Ok. Broken Peasy, Broken Peasy, Bulbasaur. Ó, Bulbasaur tá errado que não tem o L. Bulbasaur tá certo, Bulbasaur com dois L's tá errado. Professor de português dos Pokémon. Aprendi com o Professor Carvalho. Broken Peasy existe. Por caralho, o Felipe tá certo. Batendo de carmen. Babatou é um caralho. Atencione, Peaky Pocket. Bábaro e os Minions. E os Meninos, se eu... Ah não, Mancara que colocou um pouco no pião. Ah viu? Ah não, tirei, 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 tirei. Não, não, é anime, é anime. Tira, eu tirei. Tirei, tirei. Eu não sei, cara, se é anime não, viu? Bábaro, babar. Bábaro, cara, eu com ele, cara. É o coelho, esse fodido. Ele ia de novo zoar o bagulho full stop, né? Mano, eu não cliquei, foi você. Por pouco, né? Bárbaro e os Brokens. Mano, isso aqui é Brooklyn Nine-Nine. Cara, Brooklyn Nine-Nine com o fim. Olha lá, escreve lá também. Os caras não sabem escrever Brooklyn. E eu que sou errado. O Bob Esponja lá envia a questão também. Barbalandia. Barbalandia é Bologni. Não, Bologni tá certo, Bologni tá certo, Bologni tá certo. Bologna é lasanha, foda-se, tirei. Barbalandia é o seu cu, Bologna. Bruno Marrone. Banda, banda, banda. Ô, Bruno Marrone é bom, tá? Não é banda, é dupla. Tá certo. Não, é uma banda, né? Tá certo. Não, é uma dupla. Ah. Cara, o coelho é muito filho da puta. Bebê Pinho Sol. Beijar o B. Dá o dobro de ponto. Beijar o B. Eu vou ter que tirar o beijar o B aí, porque faltou o B, né? Ah, mano... O que que é o B, gente? Não terminou. Era pra ser boi. Bárbara quebrou o Piê, que porra. É um jogo muito foda esse aí. Joguinho novo. Será que ele jogou? Vamos embora. Caralho, como assim? Eu fiquei em quinto. Eu fiquei em quarto, vai se foder, mano. Tão trolando, tão trolando. Ô, Solzones, os Solzones dá 4 e 20 aí, mano. Que que é isso aí, velho? Eu dei Stop. Eu dei Stop. Mas 4 e 20 aí, mano. 4 e 20? Como assim, cara... É tua putação, 4 e 20, porra! Não é verdade aí, morô, eu tô de Bintilin, mano. Tomei Bintilin agora. Rê é, Bintilin, mano. Tchau, tchau.